Deus é minha fortaleza Minha alegria e salvação faz-me um vencedor Um vencedor Seu resplendor é como a luz Raios brilham da mão de Deus, revelam seu poder Seu poder Vinda que nada floresce Vindo onde eu sempre me alegro Eu me alegro Vinda que nada floresce Campo do meu alimento Eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro entre Senhor Deus é minha fortaleza Minha alegria e salvação faz-me um vencedor Um vencedor Seu resplendor é como a luz Raios brilham da mão de Deus, revelam seu poder Seu poder Seu poder Seu poder Vinda que nada floresce Vindo onde eu sofri Me alegro Eu me alegro Vinda que nada produzce Campo do meu alimento Eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro entre Senhor Me alegro Eu me alegro Aqueles que se alegram do Senhor Ovem com suas palmas Ainda que nada floresça Minha vida não deu seu fruto Eu me alegro Ainda que nada floresça Campo não dê alimento Eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro e você também O Senhor Me alegro em ti, Senhor Jesus Eu me alegro Eu me alegro, Senhor Eu me alegro e você também Eu me alegro e você também Eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro Oh, 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 oh